A Câmara Municipal de Jacareí aprovou ontem dois projetos por unanimidade, entre eles a proposta encabeçada pelo vereador Luiz Flávio do PT e assinado pelos outros doze vereadores da casa. A proposta nomeia a atual Avenida 2, localizada no Jardim Pedramar, região oeste, para a Avenida Itamar Alves de Oliveira, em homenagem ao ex-vereador de Jacareí falecido em dezembro de dois mil e vinte. Natural de Viçosa, Minas Gerais, Itamar Alves de Oliveira fez parte de seis mandatos na Câmara de Jacareí. Foi também presidente da Câmara entre os anos de dois mil e onze e dois mil e doze. O ex-vereador de sessenta e oito anos faleceu no dia doze de dezembro de dois mil e vinte, na unidade de retaguarda da Prefeitura Municipal, no Jardim Flórida, com suspeita de covid-dezenove e pneumonia viral.